Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí a alguns minutos do início da nossa aula de hoje. Vamos aguardar a entrada do pessoal. Muito bom, para vocês aí que estão acompanhando a gente pelo YouTube, já vamos separando aí a sua cadeirinha, para a gente poder começar a atividade, separa também a sua garrafinha de água e hoje separa também aí a sua toalhinha, tá bom? Pega uma toalhinha também de rosto, pode ser uma camisa, pode ser um pano velho, qualquer coisa que a gente vai utilizar durante a nossa aula, ok? A gente está quase aí no horário de iniciar a aula, o pessoal está chegando, o Juvenal chegando aí, seja bem-vindo, Juvenal, vamos chegando aí, quem mais? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui para ver o pessoal chegando nesse comecinho. O Nen também, Tatiane, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença nessa transmissão aí que inicia agora ao vivo e daqui a pouquinho, depois da aula, ela também fica disponível no YouTube, lá no canal do GPFan, para que vocês possam assistir, acompanhar, realizar a atividade aí a qualquer momento. Márcia também chegando, seja bem-vinda, muito obrigado. O pessoal vai entrando, muito bom pessoal, são 10 horas em ponto, então a gente começa agora oficialmente a atividade de hoje, ok? Vou tomar minha posição aqui, para a gente poder começar. Muito bom, bom dia, bom dia, muito bom dia pessoal, muito obrigado aí. E aí, como vocês sabem, as terças, quintas e sextas vocês têm aula aí ao vivo, aí pelo idosos.fortes.lca.fef.unicamp, é o nosso perfil do nosso grupo de pesquisa, do nosso laboratório de sinergia aplicada lá da Unicamp. E cada dia tem um professor diferente, hoje sou eu, o professor Luiz Felipe, direto de Sorocaba, num dia muito agradável, céu limpo, tempo firme, temperatura muito gostosa, deve estar na casa aí dos 24, 23 graus mais ou menos. Hoje a aula sai direto de Sorocaba. Vocês que já estão chegando aí, vocês que estão me acompanhando pelo YouTube, vamos lá, vamos iniciar aquelas recomendações básicas que a gente sempre tem no início. Prepare aí a sua cadeira, né? Prepare a sua cadeirinha, uma cadeira firme, uma cadeira de preferência, não use aquelas de plástico, né? Que pode deformar e causar algum acidente. Cadeira firme, que a gente possa sentar para iniciar a atividade. Lembre-se de separar a sua aguinha, deixar a aguinha aí perto. E hoje, nós vamos utilizar também uma toalhinha. Pode ser uma toalha, pode ser uma toalha de rosto, né? Pode ser um pano de chão, pode ser uma camisa velha, enfim, um pedaço de pano para te fazer alguns exercícios, ok? Olá, a Dona Helena também chegando aí, muito bom, Dona Helena, seja bem-vinda, feliz em tê-la aí na nossa aula, agora nesse momento ao vivo. Legal, então? Separa aí uma toalhinha, um paninho, pede para alguém na sua casa pegar, não precisa ir correndo não. Então, a gente vai dar aí mais uns dois minutinhos até começar, pede para alguém buscar, separa a tua aguinha, certifique-se que a sua cadeira está firme, está bem apoiada, não está escorregando. E lembre-se de avisar alguém que você está iniciando uma aula, está iniciando uma atividade física. Então, chame aí o seu sobrinho, os seus netos, alguém que está aí na sua casa contigo, pede para ficar próximo, pede para acompanhar a atividade de perto, se você tiver essa possibilidade. caso não tenha, avise alguém que, avise-o, né, que você está fazendo atividade física pelo menos até umas 10h30, 10h40, para que se tiver algum problema, você possa ser aí bem atendido, né, e não tenha nenhuma complicação mais séria, ok? Chame aí alguém da sua casa, pede para acompanhar, pede para fazer junto, que a gente já vai começar. Antes de iniciar, vamos dar mais uma olhada aqui. Tem umas perguntinhas, não? O pessoal está chegando, olá, a tia Rui está chegando também, seja bem-vinda. Érica, a gente perde algumas pessoas aqui, porque de longe lá a gente não enxerga as letrinhas, mas sejam todos bem-vindos, fico muito feliz aí com a presença de vocês. Vamos começar então? Bora! Vamos nessa então, pessoal. Então, espero que vocês já estejam bem acomodados, com a hidratação na mão, com o paninho por perto, deixa aqui de lado, a gente não vai usar exatamente agora tudo ao mesmo tempo, e a gente vai iniciar nossa aula. Vamos junto? Vamos lá? Bom dia, Valquíria. Bom dia, muito bom dia. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar dando aquela espreguiçada lá para o alto, a espreguiçadinha do gato, relaxa. Muito bom, vamos dar uma espreguiçadinha para frente, a espreguiçadinha do gato, aí, relaxa, solta o braço um pouquinho. Vamos dar mais uma espreguiçadinha lá para cima, ó. Espreguiça e inclina levemente o tronco para o lado, segura, aí, volta para o outro lado, segura, volta, relaxa o braço. Vamos girar o ombro para trás, devagarzinho, aí, para a frente, pequenininho, vamos acordando aí o organismo, preparando as articulações para a gente começar nossa atividade com um pouco mais de intensidade e lula o mais. Para trás outra vez, um, dois, só mais uma, três. Gente, ó, posiciona o ombro, deixa o ombro posicionadinho, uma postura ereta, bonitinho. Tenta aduzir um pouquinho, né, fechar um pouquinho as escápulas lá nas costas para manter uma postura sempre ereta durante a aula, tá? Outra coisa importante é que a gente deve evitar relaxar muito no banco, né? A gente sempre fala isso, sente em cima dos quadris, né, joga o peso em cima dos quadris. Não precisa, lógico, a tua cadeira tem que ter encosto, né, por segurança, como a minha aqui, mas não precisa ficar debruçado lá atrás o tempo todo, tá? Só na hora de descansar, aí, dá uma relaxadinha, mas na maior parte do tempo, tente manter a postura ereta, lembra dos ombros, lembra da escápula. E vamos dar mais uma expensadinha agora, só que com a parte de baixo do corpo, lá com a perna. Segura no teu banco, pode apoiar a mão nas pernas, se precisar, para aumentar o equilíbrio. Tira um pé do chão, ó, faz pé de bailarina, estica a perna lá para frente, relaxa. Outra perna, estica lá para frente, relaxa. Quem que puder, quem conseguir, vamos fazer com as duas pernas ao mesmo tempo. Se você não consegue, não tem problema, se perder o equilíbrio, sentir insegurança, faça com uma perna só, tá bom? A gente vai fazer duas vezes. Se você conseguir, estiver seguro, vamos com as duas pernas, levanta, estica. Se você não consegue, vai com uma só, porque nós repetiremos. Relaxa. E vamos de novo, se você fez com uma perna só, agora é hora de trocar a perna. Estica, vai, 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 alonga. Relaxa, muito bom. Aproveita que você está com a mão na cintura aqui, ó. A gente vai girar o ombro também agora, de novo, só que junto com o cotovelo, para frente. A gente vai fazer cinco vezes esse movimento aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Para trás. Cinco, quatro, três, dois, um. Deixa o ombro bem posicionado lá, postura bem ereta. Solta o braço aqui, ó. Tira a mão da cintura, porque o braço vai girar inteiro, para frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Para trás. E volta. Cinco, quatro, três, dois, um. Volta a mão para a cintura, vira uma xícara lá. Deixa as alças aí para fora, tira um pé do chão e vamos girar o tornozelo. Solta o tornozelo para dentro. Cinco movimentos. Vai começar agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Para fora. Cinco, quatro, três, dois, um. Um, piso, pega a outra perna, tira do chão, solta o tornozelo para dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. Para fora. Cinco, quatro, três, dois, um. Piso, tira os dois pés do chão, se você consegue. Se não consegue, tire um só. E a gente vai fazer esse movimento aqui, ponta de pé, flexão. Ok? Então, pé de bailarina, pé de palhaço. Flexão plantar e dorso e flexão. Na sequência. Cinco movimentos. Vamos lá, a partir de agora? Estica e puxa. Um, estica. Puxa. Dois, flexão plantar. Dorso e flexão. Três, mais uma. Quatro, mais uma. Cinco, relaxa. Se você fez com uma perna só, agora é hora de trocar a perna. Se você fez com as duas, vamos repetir a dose de trás para frente agora. Tira o pé e vamos lá. Estica e puxa. Cinco, estica. E puxa. Quatro, estica. E puxa. Três, estica. E puxa. Dois, flexão plantar. Dorso e flexão. Um, aê, bate o pé no chão. Show de bola, gente. Já estamos mais quentes um pouquinho, mais aquecidos. Podemos iniciar a parte principal da aula. Vou aproveitar para dar um bom dia para a Vanessa. Vanessa que é do nosso grupo também. Ela dá aula de terça-feira, né, Van? Se não me engano, coloca aí na conversa aí para o pessoal. Quem fizer as aulas de terça-feira aí vai ter aula com a Vanessa. Obrigado, Vanessa. Bom dia. Vamos começar então, galera. Vamos começar. E aí, ó, a gente vai pegar a nossa toalhinha. A gente já vai começar com a nossa toalhinha. Tudo bem? Pega a toalhinha. Pode pegar ela emboladinha aqui. Ah, é de quinta também. Foi mal, Van. A Vanessa também dá aula de quinta. Então, ela intercala comigo. É verdade, né? Eu, a Carol e a Vanessa estamos às quintas-feiras. É isso aí, ó. Próxima quinta é aula com a Van, hein? Não percam. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai pegar a toalhinha, ó, na distância dos ombros, tá? Então, pega a toalhinha, ó, nem muito aberto e nem muito fechado. Na distância natural dos ombros, mais ou menos na distância da sua perna, pega a toalhinha. Vamos levantar a toalhinha aqui, ó, até a linha dos ombros. E a gente vai remar. Segura a toalhinha com bastante força. E a gente vai remar, ó. Vai puxar a toalhinha no peito e vai empurrar. Tudo bem? Importante. Não deixa a sua toalhinha, ó, enrugar. Deixa a toalhinha sempre tensionada, sempre esticadinha. Vamos junto? Vem comigo. Nós vamos fazer dez movimentos. Um. Dois. Três. Quando puxar, puxa com força. Quatro. Cinco. Ó quem tá aparecendo ali. É o Pinho. Seis. Sete. Isso aí. Oito. Vamos lá. Nove. Mais uma. Puxa tudo. Dez. E relaxe. Solta um pouquinho o ombro pra frente. Solta um pouquinho o ombro pra trás. Muito bom. Tranquilo. Esse foi o nosso primeiro movimento, né? Remadinha pra frente e pra trás. Com a toalhinha sempre tensionada. Agora, nós vamos fazer um movimento pra cima. Se você tiver algum problema nos ombros, sente dor, desconforto em fazer esse movimento acima da cabeça, acima da linha dos ombros, não tem problema. Você repete, né? E continua fazendo pra frente. Se não tem nenhuma limitação, vamos pra cima. E se a sua alimentação for parcial, não precisa estender todo o braço como eu vou fazer. Vai até onde for confortável e já volta. Combinado? Vamos junto, então. Pega a toalhinha à distância dos ombros, leva a toalhinha aqui na frente da clavícula, aproximadamente, embaixo do queixo. Deixa a toalhinha sempre tensionada e vamos pra cima, ok? Três. Dois. Um. Dez movimentos. Um. E. Dois. Três. Isso aí. Quatro. E agora vamos fazer a contagem regressiva, hein? Cinco. Faltam cinco ainda. Cinco. Quatro. Três. Isso aí. Dois. E. Um. Desceu. Descansa a toalhinha no colo. Solta o braço. Gira o ombro um pouquinho pra frente. Três vezes. Três vezes. Três vezes pra trás. Relaxa. Muito bom. Já fizemos esses dois movimentos, então. Remadinha pra frente. Remadinha pra cima. Sempre com a toalhinha tensionada. Agora nós vamos juntar esses movimentos. A gente vai puxar na frente, subir, voltar e levar pra frente outra vez. Olha quem tá chegando aqui. Curioso. Isso aqui é o pingo. Fala oi pro pessoal lá, pingo. Agora vai pra lá. É. Hoje eu tô num lugar aqui que eu não consegui isolar muito bem o cachorro, então ele vai ficar aparecendo aqui. Ele vai deitar aqui atrás com certeza e vai ficar até o final da aula. Vamos lá então, gente. Pega a sua toalhinha. Deixa ela tensionadinha. Ok? Lá na frente, estende os seus braços, estende os cotovelos, não deixa a toalhinha enrugar. Ok? E vamos lá. Puxa no peito e joga pra cima. Desce outra vez até o peito e joga pra frente. Esse é o movimento. Nós vamos fazer dez desse, hein? Dez kits desse, dez jogos desse. Combinado? Vamos junto. Prepara na frente e puxa. E sobe. Desce na frente. Foi um. De novo. Em cima, embaixo, na frente. Foi dois. Puxa em cima, embaixo, na frente. Foram três. Puxa em cima, embaixo, pra frente. Foram quatro. Lembre-se de deixar sempre a toalhinha bem esticada, ok? Não deixa a toalhinha enrugar. Foram cinco. Faltam cinco. Contagem regressiva. Então, a partir de agora. Vamos comigo. Cinco. Sobe. Desce. Quatro. Puxa. Sobe. Desce. Três. Puxa. Sobe. Desce. Dois. Último movimento. Sobe. Desce. Um. Relaxa a toalhinha no colo. Solta o ombro um pouquinho. Solta o braço. Descansa. Muito bom, pessoal. Já deu pra acessar bem essa região. Já deu pra acessar bem essa região. Você deve ter sentido um pouco de fadiga, né? O trabalho aqui na região do trapézio, dos romboides. Esse exercício trabalha bastante essa estrutura, o deltóide, né? Os ombros. Muito bom. Agora nós vamos fazer o exercício pra fortalecer a musculatura intrínseca do conjunto articular do ombro, bem profunda, que são os manguitos. Então, a gente vai fazer o seguinte. É um exercício que parece que não tá tendo movimento, mas ele tá tendo movimento sim, movimento curtinho. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a toalhinha por baixo agora. Então, a gente vai pegar a toalhinha aqui. Passa a mão por baixo. Ok? Continua na distância dos ombros a mão. A gente vai deixar o cotovelo... Vou virar de ladinho pra vocês verem melhor. A gente vai deixar o cotovelo flexionado em 90 graus do ladinho do tronco. Tudo bem? Deixa o cotovelo aqui, nessa posição. Muito bom. E nós vamos fazer o seguinte. A gente vai juntar as mãos, vai enrugar a toalhinha. A toalhinha enrugou. A gente vai fazer força pra fora, como se quisesse rasgar a toalhinha. É claro que não vai rasgar a toalhinha. A gente vai deixar o tensionado, vai fazer o exercício que a gente chama de exercício isométrico. Mas muito importante agora. A gente não deve ficar muito tempo fazendo essa força. Ok? Então, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai enrugar. É a parte fácil. Vai jogar pra fora durante apenas um segundo. Força e já relaxa. Tá bom? Não é pra botar a força e deixar aqui preso. Não. Isso não. A gente vai fazer um movimento pulsático. Mas com um mínimo de movimento, né? Uma atividade quase isométrica. Vamos comigo? Então, vamos ensaiar primeiro. Segurou. Na distância dos ombros. Acerta o teu ombro. Acerta a escápula. Certo? Deixa ela dozidinha lá. Fechadinha. Ó. Aproxima a toalha. Essa aqui é a parte fácil. Pra fora. Pra fora e já volta. É rápido. Tá bom? Não é pra ficar muito tempo na isometria, não. Aliás, não é pra ficar tempo nenhum. É um segundinho só. Vamos comigo? Três, dois, um, ó. Força. Relaxa. Pra fora. Relaxa. Pra fora. Relaxa. É muito bom. Quatro. Ó lá. Já fizemos cinco. E contagem regressiva. Cinco. Muito bom. Quatro. Aí. Três. Aí. Dois. Muito bom. E um. Relaxa. Relaxa. Descansa. Solta o braço. Parece fácil, né? Mas vocês devem ter sentido aí uma contraçãozinha, um trabalhinho, uma fadigazinha na região do ombro. Né? Então, vocês fizeram certinho. A gente vai repetir a dose. Nesse mesmo exercício, nós vamos fazer dez movimentos de novo. Só que agora a gente não vai contar de um até cinco e depois de cinco até um, não. A gente vai fazer a tabuada do dois. Combinado? Então, nós vamos de dois em dois. Então, nós vamos contar aí de dois até dez. Em ordem crescente. Serão cinco movimentos. Depois de dez até, né? Zero de novo, que serão mais cinco movimentos. Combinado? Vamos junto? Prepara aí a tua mão, então. Pega por baixo da tua linha. Cotovelo flexionado em noventa graus do lado do tronco. Cotovelo não sai daqui, tá? Ele vai ficar sempre coladinho aqui no tronco. Enruga a sua toalhinha aí para fora um segundinho só. Não é para ficar constantemente contraído, não. Vamos lá, ó. Dois. Relaxa. Quatro. Relaxa. Relaxar é importante. Seis. Relaxa. Oito. Relaxa. Dez. Contagem regressiva. Vamos lá. Dez. De dois em dois. Oito. Continua vocês. E dois. Aí. Relaxa. Solta o braço. Solta o ombro. Muito bom. Muito bom. A gente vai continuar trabalhando, pessoal, com essa mesma lógica, tá? De esticar a toalhinha. Por apenas um segundinho e já relaxar novamente. Isso aqui vai mudar o movimento. E nós vamos juntar um pouco do primeiro movimento que fizemos com as remadas com um pouco do segundo movimento que fizemos com essa puxadinha de fazer uma rotação lateral do ombro com esse último exercício aqui da toalhinha. Então, a gente vai juntar os dois. Combinado? Vamos comigo? Descansa aí por enquanto. Só observa. A gente vai começar como começamos o primeiro exercício. Toalha esticadinha, mas sem fazer muita força. Ok? Tensionadinha. A gente vai puxar na clavícula, estender. E quando estiver lá em cima, a gente vai repetir o que fizemos agora há pouco. Vamos enrugar e fazer força para fora. Como se quisesse rasgar. Faz força para fora. Acabou? Relaxa e volta na frente. Então, é o mesmo movimento do primeiro exercício com... A gente vai fazer aqui, no caso, uma adução do ombro. Ou tentar fazer uma adução do ombro. É claro que a toalhinha não vai deixar. Ela vai gerar uma pequena resistência. Vamos junto? Dez movimentos também. Vamos fazer duas vezes de dez movimentos. Ok? Prepara comigo? Vamos contar de progressiva e regressiva normal de um em um. Prepara lá na frente. Três. Dois. Um. E vamos. Puxa na clavícula e estende lá no alto. E ó, força para fora. E volta. Essa força para fora é rapidinha. Já foi um. Vamos. Um. E desce. Já foi dois. Lá em cima. Para fora. Relaxa. Já foram três. Puxa. Em cima. Para fora. Relaxa. Quatro. E para cima. Para fora. Relaxa. Cinco. Para terminar. Vamos lá. Para cima. Para fora. Relaxa. Seis. Vamos lá. Para cima. Para fora. Relaxa. Relaxa. Já foram sete. Puxa. Para cima. Para fora. Relaxa. Já foram oito. Vamos embora. Para cima. Para fora. Relaxa. Já foram nove. E a última. Relaxa. Relaxa. Deixa a toalhinha no colo. Solta o braço. Já foram dez. Muito bom. Show de bola. É isso aí. Então, quando a gente subir, faz força para fora. Faz esse movimento para fora. É claro que a toalhinha não vai deixar. Vai gerar uma resistência. Lembre-se de não manter essa tensão por mais do que um segundo. É só. Relaxa. Aliás, puxa e já relaxa na sequência. A gente vai repetir. Tem mais dez movimentos agora. Só que agora eu não queria contar, não. Eu queria pedir para vocês aí para a gente falar de coisa boa. Estamos chegando aí dez e meia. Daqui a pouquinho é a hora mais feliz do dia que é a hora do almoço. Então, a gente vai pensar em pratos de comida. Beleza? Qualquer prato de comida, a gente vai tentando puxar aí. Aqueles pratos de comida ou aquelas comidas. Que você mais gostava aí quando era criança ou adolescente. Aquele prato que não come faz tempo. Ou aquele prato que gosta muito. E aí você vai aí na sua casa lembrando os seus pratos de comida. Eu vou aqui começar só lembrando os meus prediletos. Quem me conhece sabe qual vai ser o primeiro que eu vou falar. Com certeza. E depois eu vou ficar quietinho aqui. E a gente continua cada um aí do seu cantinho. Vamos junto. Mais dez movimentos é o mesmo exercício. Pega a sua toalhinha. Mãos por cima. O antebraço aqui pronado para baixo. Palma da mão para baixo. Leva ali na altura da estápula. E vamos lá. Puxa até a clavícula. Perdão. Lá em cima. Quando estiver lá em cima, para fora. Desce e a frente. Relaxa. Já foi um. Um não. Pizza. Puxa. Dadinho. Adorava dadinho quando era criança. Vamos de novo. Puxa. Relaxa. Agora é com vocês. Qual que é a comida que você mais gosta? Fora. Relaxa. Ou aquela que te dá saudade do tempo da juventude. Vai falando aí. Puxa. Fala mais uma. Puxa. E já foram cinco. Vamos lá. Puxa. E já foram seis. Vai lembrando a sua corrigidinha predileta aí. Mais uma. Puxa. Aê. Vamos lá. Faltou ainda duas. Lembre de duas comidas boas aí. A última. Está em cima. Puxa. Recolhe. A frente. Relaxa. Certamente foram dez coisas deliciosas que você falou aí na sua casa. Eu tenho um cachorro aqui me acompanhando do lado. Vamos lá então. Como é que estamos aí, pessoal? Tudo bem? Espero que sim. Relaxa um pouquinho. Já trabalhamos bem a musculatura superior. Já fizemos exercícios para vários músculos. Agora esse último também focando na região dorsal. Também peitoral. E agora a gente vai um pouquinho lá para baixo. Vamos dar atenção um pouquinho para os músculos da perna. E a gente vai começar. Já que a gente já está com a toalha, a gente vai continuar com a toalha. Daqui a pouco a gente expensa ela. A gente vai fazer o seguinte. A gente, na verdade, agora vai ser um exercício que continua sendo para o braço. Mas a perna já começa a participar um pouquinho. O que a gente vai fazer? A gente vai passar a toalha embaixo da perna. Tá bom? Passei aqui embaixo do meu joelho. Deixei a toalhinha aqui. Pode ser debaixo de um só. Se você está com uma... Vamos fazer debaixo de um só. É melhor, é mais seguro. Se você estivesse com um pano um pouco maior, poderia ser nos dois também. Mas aí acaba aumentando a instabilidade. Vamos fazer com o pé bem apoiado no chão. A outra mão vai aqui. A toalhinha vai embaixo da perna. A perna vai tentar fazer força contra o chão. Essa perna deve ficar no chão. E o braço vai fazer com força contra a perna. Para tentar subir a perna. Não precisa subir. Eu subi aqui só para mostrar. É um movimento curtinho. A gente vai fazer esse movimento aqui. Com o braço. Para cima. Então o braço vai fazer força para cima. A perna vai fazer força para baixo. Mas lembre-se. Não vai ter muito movimento. Não vai ser um movimento muito amplo. Por isso a gente deve manter a contração por pouquíssimo tempo. Um segundinho no máximo. Vamos comigo? Vamos lá então. É rapidinho. A gente vai pegar aqui. E vamos fazer com força um pouquinho. Puxou? Um. Já relaxa. Dois. Já relaxa. Três. Já relaxa. Não é para ficar contraído não. Tá bom? Vamos lá. Quatro. Relaxa. Cinco. Relaxa. Muito bom. Controle regressivo. Vem comigo. Cinco. Ah, você está de sacanagem, né? Quatro. Vamos lá. Três. Vamos lá. Tiago lá. Dois. Aí. Um. Aí. Descansa um pouco, pessoal. Muito bom. Eu tenho um border collie. E ele está com a bolinha na boca aqui, trazendo para o violento, né? Realmente bastante inconveniente. Mas tudo bem. Fizemos o exercício aqui com a perna. Passou na sua perna esquerda. Vamos lá. A gente vai para a direita, ó. E vamos lá. A gente vai cinco e depois volta cinco. Combinado? Movimento curtinho, ok? A perna faz força para o chão. O braço faz força para cima. Tentando flexionar o cotovelo. Vamos junto? Três. Dois. Um. Simbora. Um. Opa. O meu pé saiu do chão. Não é para sair. Deixa no chão. Dois. Relaxa. Três. Quatro. Cinco. Contagem regressiva. Vem comigo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Relaxa. Muito bom. Sua toalhinha já sofreu bastante. Pode deixar ela de lado. Pega sua aguinha. Toma a aguinha. Dá aquela hidratadinha. Descansa um pouco. Respira. Estamos indo bem, pessoal? Eu acho que eu vou ter que... É. É. Quando você pensar em ter um body calling, pense duas vezes, ok? Fica a dica. Muito bom. É que vocês não estão vendo, mas ele está aqui do meu lado, com a bolinha na boca, com o agachado, pedindo para jogar. Então, já que ele está pedindo, vamos jogar uma bolinha para ele aqui. Pelo menos vamos ver se ele vai embora e dar sossego, né? Muito bom, gente. Agora vamos começar a nossa última parte, nossa última perna aí da nossa aula. E aí, por falar em perna, a gente vai focar um pouquinho mais agora nos membros inferiores, ok? E a gente vai começar caminhando. Como é que vai ser essa caminhada? Lembra da posição de xícara que a gente fez no começo da aula? Deixa a mãozinha na cintura aqui, ó. Lembra da escápula, né? A escápula aproximada, lá atrás, aduzida. Mantenha a postura. E a gente vai fazer uma caminhada, ó. A gente vai levantar um pé, depois o outro, devagar, de maneira ritmada. Como se estivesse andando mesmo. Um pé só sai depois que o outro já estiver no chão. Tudo bem? Vamos comigo. Em três, dois, um. Simbora. Um, dois, três, quatro, cinco. Contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um. Não vai dar certo isso. Acho que eu vou ter que levantar aqui para prendê-lo em algum lugar. O problema é achar onde prendê-lo. Mas enfim, vamos ver se ele dá sossego para a gente. Vamos, mais dez. Simbora. Um, dois, três, quatro, cinco. Contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um. Ótimo. Excelente. Agora eu quero que a gente faça o seguinte. A gente vai fazer esse movimento, mas para cada parzinho de pernas que eu fizer o exercício, nós vamos levantar da cadeira. Uma vez. Não faça nada ainda, só observa. Como é que vai ser? A gente taca a mão aqui na cintura, preparado. A gente vai fazer um passo, dois passos, levantou. Sentou, sentou e continua a caminhada. Um passo, dois passos, levantou. E continua a caminhada. Estamos juntos? Vamos nessa? Bolinha. E vamos lá então, pessoal. Vem comigo, dez movimentos ritmados, sempre com os pés bem apoiados no chão. Sempre que um pé estiver levantando, o outro tem que estar bem apoiado no chão. Combinado? Vamos nessa? Não estou chutando não, porque a gente está só dando uma empurradinha, senão eu fiquei estreito da câmera. Vamos comigo. Três, dois, um. Andou. Um passo. Dois, levantou. Um. Vamos de dois em dois a partir de agora. Ó. Três. Cinco. Sete. Mais uma. Nove. Sentou. Só na caminhada. Vamos guardar essa bolinha aqui, para ver se ele sossegue um pouco. Só na caminhada. Continua na caminhada. Ah, meu Deus. Pessoal, licença só no segundo. Um. Três. 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 Prontinho. Está. Está afastado agora. Vamos lá então. Mais uma série. Cinco movimentos. Vem comigo. Passo. Passo. Levanta. De dois em dois, começando agora. Dois. Passo. Passo. Levanta. Quatro. Passo. Passo. Levanta. Seis. Passo. Passo. Levanta. Oito. Passo. Passo. Levanta. Dez. Aí. Show de bola. Bate o pé no chão. Dá aquela acordadinha. E a nossa última série. O que a gente vai fazer? A gente vai juntar. Passo. Passo. Levanta. E depois que sentar, a gente vai dar chuta, chuta. Vamos lá. Dois chutes. No final, o pingo volta. Tá bom? É que ele começou a ficar bastante conveniente no final agora. Vamos lá, então. Antes de ir embora, eu trago ele de volta aqui pra gente. Vamos lá. Mão na cintura. Se você precisar usar o encosto, o apoio, pode usar. Não tem problema nenhum. Não faça nada ainda. Só observa. Como é que vai ser? Passo. Passo. Levanta. Senta. Chuta. Chuta. Vai aumentar um pouquinho. A gente vai fazer duas séries de ideias também. Tá? Só que agora, a gente já contou de três em três. Vai dar de dois em dois partindo do um. De dois em dois partindo do zero. E agora a gente vai de três em três. Beleza? Então, três, seis, nove, doze, quinze. São cinco movimentos. Beleza? Depois a gente volta. Quinze, doze, nove, seis e três. Beleza? Vamos juntos? Então, preparem. E passo, passo. Levanta. Senta. Chute. Chute. Três. Passo. Passo. Levanta. Senta. Chute. 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 Seis. Passo. Passo. Levanta. Senta. Chute. Chute. Nove. Agora é com vocês. Aqui pra frente eu não falo mais nada. Passo. Passo. Levanta. Senta. Chute. Chute. É isso aí. Mais uma. Passo. Passo. Levanta. Senta. Chute. Chute. Quinze. Show de bola. Tem que fazer a volta agora. A contagem regressiva de três em três partindo do quinze. Vamos comigo. Passo. Passo. Levanta. Senta. Chute. Chute. Quinze. Contagem regressiva. Passo. Passo. Levanta. Senta. Chute. Chute. Doze. Passo. Passo. Levanta. Senta. Chute. Chute. É, não sei o que você falou, mas deve ter sido isso aí, né? Tá certo. Vamos nessa. Passo. 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 Levanta. Senta. Chute. Chute. Seis. Isso significa que falta só uma série. Vamos lá. Passo. Passo. Levanta. Senta. Senta. Chute. Chute. Três. 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 Aí. Bate o pé no chão. Dá aquela acordada. Se já não acordou, né? Já estamos no final da aula. Muito bom, pessoal. Excelente. Poxa, não sei vocês aí, mas eu estou esquentando, já esquentei, já está transpirando. Muito bom, pessoal. Já fizemos nossos trabalhos para os membros superiores, fizemos os trabalhos para os membros inferiores. E agora vamos fazer aquele volta calma, né? Para a gente relaxar e terminar a aula bem. Lembra de dar a sua bicadinha na água aí. Não se esqueça de hidratando. E vamos chamar a baila novamente a nossa toalhinha. Agora a toalhinha, ela serviu para a gente fazer um pouco de força, né? Agora vai servir para a gente dar uma alongadinha. Vamos lá? Então, vamos lá. Deixe os pés bem apoiados no chão. Vamos pegar a toalhinha aí na distância das coxas de novo, né? Mais ou menos alinhada ao ombro, ó. Na linha do ombro, né? Mais na distância das coxas, da perna. E vamos lá. A gente vai subir esse braço lá no alto. Se você não consegue fazer aqui em cima, faça aqui na frente, tá bom? Se você consegue fazer o movimento acima da cabeça, mas tem alguma limitação que não permite estender tudo, faça até onde for confortável. Não é para sentir dor. Tudo bem? Vamos lá, então. Lá para o alto ou para a frente ou até onde você conseguir de maneira confortável. Um braço, ó, vai puxar o outro. Atrás da cabeça. E vai segurar um pouquinho. Atrás da cabeça ou até onde for, né, gente? Não se preocupa com a amplitude, não. Segue o seu limite, vai até aonde for confortável. Vamos virar o lado. O outro lado. Muito bom. Lá em cima. Lá em cima outra vez. Ótimo. Se você já fez na frente, você vai repetir. Se você fez em cima, vem comigo agora. Leva a toalhinha lá na frente. A mesma coisa, ó. Puxa um lado. Puxa um lado. E puxa o outro. Muito bom. Volta lá na frente. Subiu outra vez. E agora a gente vai acompanhar esse movimento com o tronco. Lógico que o movimento não vai ser mais tão amplo, né? Um pouquinho, ó. Vem com o tronco. Entrina um pouquinho. Estica um pouquinho a lateral do braço aqui que está aparecendo aí na tela. O braço que está mais acima. Para o outro lado. Lá no alto outra vez. Recolhe. E agora a gente vai empurrar essa toalhinha lá para frente. Levando o queixo no peito, ó. Solta todo o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Relaxa. Se quiser deixar a toalhinha de lado, pode deixar. Vamos girar o ombro para frente novamente. Respirando de maneira bem contínua. Bem livre. Bem solta. Bem profunda. Para trás. Legal. A gente vai repetir o movimento que a gente fez lá no começo da aula. E vai alongar um pouquinho a perna, ó. Estende uma das pernas. Uma só de cada vez. Pontinha de pé. Flexão plantar. Pé de bailarina. Estica. E relaxa. A mesma... A outra perna, perdão. Ponta de pé. Pezinho de bailarina. Estica. 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 E relaxa. Volta na primeira perna. E agora a gente vai alongar. Vai tentar esticar também, mas fazendo pé de palhaço. Subindo a pontinha do pé. Fazendo o que a gente chama de dorsiflexão. Valorizando esse movimento aqui, ó. Tá bom? De flexão do tornozelo. Ou dorsiflexão, né? Vamos lá. Estender o joelho. Estender o joelho. Prepara. Puxa. Tornozelo. Vai sentir alongar um pouquinho a parte posterior da perna aqui. Um pouco, né? A panturrilha. A famosa batata da perna. O pessoal chama assim, né? A panturrilha aqui. Os gastrocnemes. Sente esticar. Relaxa. Estender. Alonga. Troca a perna. Flexão plantar. Perdão. Dorsiflexão, né? Faz a flexão do tornozelo. Sente alongar a parte posterior da perna. Aí. Relaxa. Agora. Aquilo que nós já fizemos no começo. Se você se sentir seguro. Pra levantar as duas pernas aqui ao mesmo tempo. Pode fazer. Qualquer risco que você acha que tá sentindo. Não se sentir muito seguro. Não tem problema. A gente vai fazer duas vezes. Aí faz uma perna de cada vez. Tá bom? Nós vamos juntar esses dois alongamentos. Então. Eu vou fazer com as duas pernas. Mas você pode fazer com uma perna só aí em casa. Então. Segura no seu encosto. Põe a mão na cintura. Estabiliza. Tira. Tira o pé do chão. Ponte de pé. Flexão plantar. Estica. Dorsiflexão. Pé de palhaço. Puxa. E relaxa. Se você fez com uma perna só. Agora é a hora de fazer com a outra perna. Se você fez com as duas. A gente vai repetir. Vamos lá. Estendeu. Estica. Puxa. Puxa. Relaxa. Só os braços lá para cima daquela espreguiçada. Bem gostosa. Relaxa. E por hoje é isso aí, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês. Ah, pera um pouquinho. Vocês estavam querendo, né? De novo. Mais um pouquinho. Então deixa eu chamar a fera aqui. Vem. Vamos. Traz a bolinha. Vem. Aí. Quem participou da aula hoje. Participação especial. Olha o que ele traz para mim sempre. E dá uma olhada nisso aqui. Olha o foco do cachorro. O dia que eu tiver esse foco aqui. Dá uma olhada nisso. Vai ser algo sensacional. Pé. Ó. Puxa tarado para o olhinho. Pessoal. Muito obrigado pela presença aí de hoje. Todo mundo que acompanhou a nossa aula ao vivo. Lembram todos vocês que essa aula vai ficar disponível daqui a alguns minutinhos lá no nosso canal do YouTube. Digite lá. GPFan. Se tem alguém do nosso grupo aí assistindo a live. Escreve aí, pessoal. Para aparecer. Escreve GPFan aí para aparecer no... No feed aí de comentários. Para o pessoal poder saber. Pode pôr aí para a gente, Ivan, por favor. GPFan. Canal no YouTube. Vai no YouTube e coloca GPFan. Todas as aulas de todos nós estão disponíveis lá no nosso canal. Você pode assistir a qualquer momento. Dá para assistir na televisão. Dá para ver bem grande. Vamos colocar aí todo mundo para fazer atividade física. Especialmente nesse momento que a gente está tendo que ficar em casa. Então, é hora de movimentar para não deixar a peteca caindo. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Nós nos vemos na próxima. Amanhã tem aula com o professor Uchi das 10. Terça tem aula de novo. Eu não sei com quem. Acho que com a Carla, talvez. Na quinta tem a professora Vanessa outra vez. Então, já se programa aí. Terça, quinta e sexta às 10 da manhã. Estamos aí. Sempre aqui com uma aula nova para vocês. Ok? Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Tchau.